Saudações a todos. Meu nome é Raimundo Novaes Alencar Jr. Sou biólogo, mestre em comportamento animal pela Universidade de São Paulo e aluno de doutorado da Universidade Estadual de Santa Cruz. Vou apresentar para vocês um trabalho denominado O Efeito do Temperamento na Estrutura Social dos Queixadas, da Sopecare. Falar de estrutura social, nós estamos falando de animais que vivem em grupo. E a vida em grupo pode ser bastante vantajosa, facilitando encontro entre os indivíduos, facilitando encontro de recursos, encontro de parceiros e expansão de nichos, entre outras vantagens. No entanto, essa mesma vantagem pode aumentar a competição pelos mesmos recursos dentro desse grupo. Para a manutenção da coesão do grupo, a maior parte das espécies sociais se organizam em uma estrutura social. Em uma estrutura bem estabelecida, ela evita a escalada de violência que evita o desperdício de energia com brigas, e possíveis ferimentos que podem ser desvantajosos para os animais que se envolvem em lutas. Nesse caso, todos vão ganhar com uma estrutura bem estabelecida. Ao observar um grupo, nota-se que os indivíduos desse grupo reagem de maneira diferente aos desafios ambientais. Essas características se mantêm ao longo do tempo. Alguns animais são mais ousados e outros animais são mais tímidos. E o que isso significa de se manter ao longo do tempo? Um animal que ele nasce, um animal infantil, infante, que ele é mais tímido, ele vai se manter mais tímido ao longo da vida. Ele vai ser um adulto mais tímido. E um animal que é mais ousado na sua infância, ele também será mais ousado na sua fase adulta. Essas diferenças comportamentais podem ser denominadas personalidade ou temperamento. Dessa forma, a personalidade é caracterizada como um conjunto de comportamentos individuais que se manifestam em diferentes contextos e se mantêm ao longo do tempo. Mensurar temperamento não é uma tarefa muito fácil para os cientistas. Os animais, principalmente os animais de laboratório ou animais de fazenda, eles são, em geral, submetidos a uma série de mudanças nas suas instalações. E para simplificar a mensuração do temperamento, Real e colaboradores, num trabalho publicado em 2007, eles propuseram diferentes categorias comportamentais passíveis de mensuração. Então, você pode, dentro de uma escala, classificar o animal como mais tímido ou mais ousado. Mas também podemos mensurar tendências comportamentais com uma categoria de exploração, um animal que explora mais ou explora menos, de socialidade, um animal mais ou menos social, compreender as atividades gerais desses animais dentro do grupo e compreender se o animal pode ser mais agressivo ou menos agressivo. Para entender a relação entre o ranking e o temperamento, se há uma correlação, nós decidimos estudar o queixada, o taiassupecari. O taiassupecari são mamíferos ungulados da ordem cetartiodáctila pertencente à família taiassuíde. Eles estão distribuídos desde o sul do México, norte da Argentina e hoje presentes em todo o território brasileiro. Formam grupos compostos por mais de 100 indivíduos na natureza e se deslocam, em média, 10 quilômetros diariamente e funcionam como predadores de sementes de palmeácea e acabam sendo dispersores dessas sementes. Então, são importantes engenheiros florestais. Preferencialmente, ocupam florestas úmidas, mas eles podem ser encontrados em cerrados e em savanas, principalmente nos deslocamentos buscando o seu habitat favorito, que são esses maciços de palmeáceas em ambientes alagadiços. Atualmente, são classificados como vulneráveis pela UCN, uma população em declínio, mesmo em áreas protegidas. Os bandos são formados por animais de ambos os sexos e constituídos por diferentes faixas etárias. Geralmente, eles têm um macho como o animal alfa, que tem acesso teoritário ao alimento e às fêmeas em período estral. No entanto, com grupos tão grandes, outros machos também se acasalam. Em vida livre, foi constatado que a maioria desses animais são meio que aparentados. Em cativeiro, formam o que nós chamamos de hierarquia linear de dominância. O macho alfa, ele é seguido por uma série de fêmeas e depois uma série de outros machos até chegar ao ômega mais distante do macho alfa na hierarquia. Mas o que leva o indivíduo a ocupar um ranking ou outro dentro do grupo? E o temperamento, ele pode estar envolvido nessa classificação? Pensando nessas questões, nós decidimos estudar três grupos residentes no laboratório de etologia aplicada da UESC e decidimos para essa pesquisa trabalhar apenas com animais adultos. O grupo 1 formado por oito machos e cinco fêmeas. O grupo 2 formado por quatro machos e uma fêmea. E o grupo 3 por quatro machos e quatro fêmeas. Num total de 26 animais para esse estudo. Eles são criados em piquetes ao ar livre. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Em piquetes ao ar livre, como visto na foto acima. Alimentação oferecida duas vezes ao dia em coxos para quatro indivíduos. Os piquetes possuem uma área no grupo 1 de 900 metros quadrados e no grupo 2 e no grupo 3 de 300 metros quadrados. E a água é fornecida à vontade para eles. A coleta de dados se deu em dias alternados entre os horários de 7 e 11 horas da manhã com sorteio para a ordem de registro e também com a alternância dos grupos. Ou seja, se eu comecei a gravar hoje pelo grupo 1, no dia seguinte o grupo inicial será o 2 ou o 3. Eu não começo pelo mesmo grupo do dia anterior. Os registros foram feitos em vídeo pelo método animal focal e 10 minutos de animal focal por dia, por sessão. Somando ao todo 110 minutos por indivíduo e 48 minutos de 48 horas de esforço amostral. Para identificar se há existência da hierarquia de dominância nos grupos, nós identificamos ganhadores e perdedores nas interações agonísticas que ocorrem naturalmente nos comportamentos cotidianos dos grupos. Consideramos o mínimo de 3 interações agonísticas por par, por dia de. posteriormente analisamos por meio do software SOC PROG versão 2.9 a existência do índice da hierarquia. Esse software nos fornece o índice de linearidade que é um valor entre 0 e 1 onde 0 é a total ausência da linearidade e 1 a linearidade absoluta. Esse software também nos fornece o MDS do inglês Modified David's Score que revela a ordem de dominância dentro do grupo. Então cada animal ele vai ter um score um valor onde os valores mais altos são dos animais que ocupam uma classificação mais alta no ranking. Para acessar a personalidade nós utilizamos o método Behavior Coding que é a observação direta dos comportamentos dentro dos vídeos. Classificamos das 5 dimensões propostas por real e colaboradores nós classificamos eles em 3 dessas dimensões. A agressividade com atos comportamentais do tipo empurrar, perseguir e atacar. Os exploratórios com atos comportamentais do tipo forragear, vigilância, investigação do chão. E a socialidade com esfregamento mútuo, esfregamento unilateral comuns aos queixadas e o grooming comum a várias espécies. Determinamos o tempo em que cada animal expressou em cada um desses atos comportamentais e depois a proporção de tempo e que cada animal foi observado nas dimensões selecionadas, nas dimensões de temperamento. E isso gera para a gente um índice de temperamento, o quanto animal um índice de agressividade, de comportamentos exploratórios e socialidade. Testamos essa associação dos índices entre eles e entre os scores de dominância, o MDS, por meio de testes de correlação de espirma. Os nossos resultados apresentaram uma hierarquia linear única para todos os grupos, incluindo machos e fêmeas. O grupo 1 com um score de índice de linearidade de 0,82, o G2 de 1 absoluto e o G3 de 0,96, ou seja, nós tivemos desde a linearidade absoluta ou quase absoluta. verificamos uma correlação também positiva entre a agressividade e a socialidade, indicando que os queixadas podem compensar a agressividade com comportamentos afiliativos, o que certamente tem uma relação com a coesão dos grupos. E houve também uma correlação positiva entre a dimensão de temperamento e a agressividade e os scores de dominância. Esses resultados mostram a importância da variação do temperamento para a manutenção da coesão dos grupos. e ele também aponta uma associação do temperamento com a dominância social, quando ele aponta que os animais mais agressivos ocupam os poços de hierarquia mais alto. Esse trabalho também, ele aponta, nós abrimos aí uma nova perspectiva para estudo de formação e manutenção de grupos dessa e de outras espécies de mamíferos sociais, associando o temperamento como importante atributo no estabelecimento das hierarquias e também na manutenção das sociedades. Eu finalizo essa apresentação agradecendo a coordenação do 15º Cibil, agradecendo a Universidade Estadual de Santa Cruz, agradecendo a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB, pelo fomento dessa pesquisa, e também aos colegas do Laboratório de Etologia Aplicada da UESC. Finalizo por aqui também desejando um ótimo congresso a todos e que a gente vença esse período complicado de pandemia, para que voltemos a ter as apresentações de maneira pessoal e presencial. Um grande abraço a todos. e a todos.